E rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia E o jogo da vez rapaziada é o Leminsg galera, sim, Leminsg aqui no canal Se você não conhece, é cara, é uma série de jogos muito interessantes, particularmente muito difíceis Mas pra quem gosta de quebra-cabeça, sim, vale muito a pena, porque você precisa fazer nada mais, nada menos do que levar todos esses bichinhos, bonequinhos, pessoinhas aí, ó Em segurança até o destino, esses são os Leminsg na verdade, né? Então você precisa cuidar pra que eles cheguem no caminho o maior número possível dos Leminsg, né? Vocês geralmente tem objetivos ali que você tem que fazer pra fazer com que todos cheguem no objetivo e você passe de fase Algumas fases ali tem questão de tempo, outras fases ali tem questão de dificuldade, itens que você pode utilizar e assim por diante Mas vamos nessa rapaziada, o cara destruiu todo mundo Eu acho que eu nunca joguei esse do Super Nintendo, tá galera? Eu já joguei uma versão de DOS do Windows 95, 98, alguma coisa assim, que era uma demo Que se eu não me engano vinha na CD Expert Mas essa versão aqui do Super Nintendo eu não joguei, vamos jogar junto, ver qual é que é One Player, vamos nessa Menuzinho bem simples ali, né? Um jogador 2 e Password Número de Domingos 10, pelo menos eu tenho que salvar 10% Chegar Alcançar 55 minutos O level ali é engraçado, divertido Select or Start Eu apertei Start, vamos nessa Bem simplesinho, né galera? Tá, ó, abre ali a portinha E a gente tem que fazer alguma coisa pra chegar ali naquela saída, ali naquela caverna, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e selecionar os personagens que eu quero que façam alguma coisa Ali na parte de baixo Eu não sei como é que... Ah tá, aqui Eu consigo olhar o mapa, ó De um lado para o outro Ali na parte de baixo, a gente tem o que o personagem pode fazer, né? Eu só não sei... Ah tá, é o Y Ó, aqui com o Y eu consigo selecionar o que eles vão fazer, tá vendo aqui, ó Então cada um deles aqui vai ter uma ação Então o personagem que eu selecionar aqui em cima, eu seleciono a ação ali, ele vai começar a realizar aquela ação Lógico que a primeira fase você não tem nada que te mate, né? Então é bem tranquilo Então eu vou marcar esse brother aqui E ele já começa ali, ó, a fazer a escavação, digamos assim Então é só deixar ele escavar Eu acredito que essa altura aqui não vai matar eles, tá? Essa queda aqui Então a gente vai conseguir fazer de boa, galera É... Eles recebem dano por queda também Então tem que ficar ligado nisso, tá? Você não pode deixar eles saltarem muito alto, porque senão eles morrem nessa queda Vamos ver como é que estamos aqui Vai entrar todo mundo ali, a galera só vai bater na parede e voltar Então a primeira fase é bem tranquila, né, guys? Mas as outras fases são bem desafiantes, galera Então vale muito a pena aí, quem gosta de puzzle, testar o Leminski Eles têm versão em 3D, tá? Dos Leminski Agora tem uns jogos mais... Não sei se tão recente assim, né? Mas eles têm uns jogos em 3D assim que deixa um desafio bem interessante Aqui nós salvamos todo mundo, né? Então foi bem tranquilo Apertar Start e vamos nessa E rapaziada, não esquece, já deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos E inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos Se ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal Passou ali o nosso password Bom, temos... Tem 10 lemins que a gente precisa salvar pelo menos 10% Também é um level que aparentemente é tranquilo Vamos então pro level 2 Beleza Aqui, galera, a gente tem que fazer o seguinte Eu acho que tem um botão que eu volto Aqui você só vai aqui Seleciona que eles vão já usar o guarda-chuvinho ali Pra eles descer tranquilo Que daí descendo tranquilo eles não morrem, tá vendo ali? Então aqui também é bem tranquilo Só lembra de apertar ali quando ele entrar na sua mira, né? Pra você não perder nenhum deles, ó Esse aqui e mais um Pronto, salvamos todo mundo aqui na tranquilidade Então a gente tem vários itens ali que a gente pode utilizar, tá? Muitas vezes você vai usar um deles Pra fazer alguma coisa específica E você vai bloquear com outro lemins Ou a passagem dos outros Então tem muito essa questão da estratégia Que eu trago aqui pra vocês, né? Ali tem um password Já vamos nessa, rapaziada Vamos nessa Que eu sei que daqui a pouco vai ficar tenso o negócio Ó, agora nós temos 50 lemins Nós podemos salvar aí 10% E temos ali 5 minutos pra fazer a boa Vamos ver como é que é esse daqui Ó, esse daqui eu vou precisar paralisar ele Tá vendo ali, ó Então esse aqui nós vamos fazer o seguinte Nós vamos É... Vim aqui Botar esse cara aqui Já vamos paralisar aqui o outro cara Porque se eles passarem ali eles vão morrer Eles vão cair e morrer, né? Então a gente usa um leminsg pra parar todo mundo ali O outro leminsg aqui também Então a gente já pode botar um aqui Já vamos botar outro aqui nessa outra Nesse outro andar, digamos assim, né? Botar esse aqui Já vamos preparar pra botar outro aqui no ladinho Quer dizer, ou esse aqui não, né? Esse aqui a gente vai deixar A gente vai colocar ele aqui Aqui no cantinho Ó Stop ali Beleza Já estão vendo ali Estão fazendo todos os caminhos ali Estão vendo? Agora a gente vai colocar outro aqui Porque mesmo que eles caiam, ó Eles continuam seguindo naquela direção Então tem que botar um carinha aqui pra parar E agora eles vão voltar E vai todo mundo passar ali Na tranquilidade, rapaziada Tem o botão Start, né? Se você quiser parar ali Ele paralisa o jogo E agora é só a gente deixar a galera Descendo tranquilamente Ali vocês podem ver, né? A quantidade de leminsg Que a gente tem na tela ali Tem 29, 30 A porcentagem que a gente já salvou ali A gente salvou ainda 16 E agora 18% E o nosso tempo Então a gente tá correndo contra o tempo também Eu podia ter botado esse carinha aqui Mais perto aqui, né? Pra otimizar o tempo Esse daqui também Eu podia ter botado mais aqui perto Pra otimizar o tempo Lógico que depois, né? Você pode ir tentando Bater o seu próprio recorde Digamos assim, né? Mas aqui só pra explicar pra vocês Eu acho que já tá Legal essa Essa mecânica Digamos assim, né? Acho que acabou, ó Uma coisa que eu posso fazer, tá? É, digamos Eu vou mudar aqui, ó Eu posso aumentar ali os 50 Naqueles 50 que tem aqui no canto esquerdo Eu posso aumentar ou diminuir O que que é isso? É a frequência de personagens De leminsg que vão descer Tá? Então eu posso aumentar ou diminuir Essa percentual E eu também tenho aqui, ó Aqui do lado direito, né? Do lado da onde eu selecionei Tipo uma bomba nuclear ali Que eu posso explodir um leminsg Ou é esse aqui que eu explodo? Eu não sei Eu sei que eu posso destruir um leminsg Digamos assim De repente eu botei ele no lugar errado Eu posso explodir ele Pra Pra reposicionar Pra botar o outro E assim por diante Isso aí, galera Salvamos 90 Acho que tá muito interessante, rapaziada Agora eu não sei se eu tenho como soltar a galera Deixa eu ver Eu não tenho como explodir eles, né? A gente já bateu 90% ali Que a gente precisava Eu não sei se eu tenho como explodir Eu não sei como é que eu solto eles, galera Sinceramente Acima pra baixo É, eu acho que eu tenho que esperar o tempo acabar Eu não sei como é que eu solto eles Eu sei que Na versão que eu joguei pro PC Eu podia clicar em cima dele e explodir ele Essa daqui eu não sei como é que eu faço Pra Pra fazer Até pro tempo passar mais rápido, né? De repente Acho que não tem como fazer o tempo passar mais rápido, galera Vou ter que ficar esperando Até acabar 1 minuto E 38 segundos Vou ficar trocando uma musiquinha aqui pra vocês É que eu posso clicar aqui? Não Posso tocar aqui? Não Me deixa acabar, cara Não Eu não sei como é que faz pra isso aqui Em vez de ser mais rápido, galera Ah, se eu clicar fora aqui, ó Ele vai pro mapa Hum, interessante Interessante, rapaziada Interessante Então aqui eu posso clicar Ah, eu poderia clicar aqui, ó Pra aumentar a velocidade Então eu posso fazer isso aqui, então Ah, ó Fiz a galera toda se detonar Então agora a gente vai conseguir terminar Sumiu todo mundo E vocês podem ver que quando eles explodem Isso interfere no ambiente, né? Então se você explodir um deles E tiver um buraco Pode acontecer de você matar a rapaziada O que não é legal Mas, guys Esses são os lemins Que se você não conhecia Recomendo demais É um joguinho muito divertido Bem desafiador, tá? Fica a dica aí Os levels mais pra frente Eles são bem difíceis Mas Eu vou ficando por aqui Não esquece Deixa o like Compartilha o vídeo E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí